Estado, a distribuição equitativa a todos aqueles que queiram também nos auxiliar a poder romper essas desigualdades regionais, dando oportunidades aos goianos da região do entorno, norte, nordeste goiano e vado do Araguaia, oportunidades para que tenhamos lá empresas, filiais ou até mesmo ali distribuidoras conforme o que for possível a cada um, torna-se importante este gesto para podermos resgatar uma dívida social que nós temos com o povo goiano. Reafirmo aqui a minha gratidão também ao gesto da Ambev em ter feito já um contrato com os pequenos agricultores da região de Cavalcante, São João da Aliança e também Flores, não, Cavalcante, Flores de Goiás e esse município de Poço para aquisição de mandioca para podermos fabricar. E a Ambev lançará a cerveja produzida com a fécula de mandioca. O astral do pessoal todo ao receber essa notícia. Para vocês terem uma ideia, lá é uma região onde tem uma característica que se aproxima muito do Nordeste brasileiro e como tal, tão logo saiu aí essa notícia, aí teve um artista lá que produziu já uma música, um shot da cerveja de mandioca. Então tudo isso vai dizer a vocês que governar é poder trazer cada vez mais resultados positivos para a população e fazer com que Boiás possa, como todos vocês empresários que são, no resultado positivo, no final do ano, vocês fazem aí a distribuição dos lucros da empresa. E o que o Estado pode fazer é exatamente fazer uma maneira de devolver para o cidadão aquilo que é gerado em forma de imposto para que a qualidade de vida das pessoas sejam cada vez melhores e com maior... ...como empresário e com todos os empresários que escolheram o Goiás para fazer o seu investimento. Isso, tudo o que está acontecendo é fruto da dedicação, do trabalho, da sua equipe, que você bem escolheu a dedo. Então, governador, eu só tenho o que agradecer, parabenizar o senhor. Você tem uma ideia, nos 14 meses nossos que eu estava liderando a CIC, nós já tínhamos feito os quatro anos do último governo que teve. Com essa chamada de hoje, com essa assinatura de hoje, a gente já passa aí, já estamos entrando já no segundo mandato. E eu tenho certeza que essa equipe que está aí hoje com você, com toda a secretaria, vai, em muito pouco tempo, vai estar batendo aí mais quatro anos e a população de Goiás vai sentir isso. Vai sentir como está sentindo já, a imprensa identificando e mostrando os resultados. Essas não são matérias de governo, não é matéria de informativo do seu governo, do nosso governo que eu fiz parte. Essa é uma matéria que é a nível nacional, é que faz o levantamento, o desenvolvimento de cada um dos estados do nosso país. E o Estado de Goiás, com certeza, sai na frente pelo trabalho, pela determinação e pela sua vocação. Eu, para terminar, eu digo que isso que está acontecendo hoje é prova da sua coragem, dos seus 30 anos como parlamentar, que foi deputado federal e senador da República. Começou no momento a defender o agronegócio, que ninguém defendia. Não era o agronegócio a bola da vez naquele tempo e que hoje, de repente, também vai dizer que o senhor dá sorte. Que hoje o agronegócio é o que movimenta o nosso país, é o que alimenta o mundo. Parabéns, governador. Parabéns à SIC. Parabéns a todos os empresários que escolheram Goiás para fazer os seus investimentos. E eu posso afirmar como goiano e como empresário, seja escolher o lugar certo. Vão ter muita prosperidade e muito sucesso. Parabéns à Donidia, a toda a sua equipe. E parabéns, governador. Estou aqui de fora acompanhando e torcendo que o senhor esteja o melhor governo do Estado de Goiás. o melhor governo, como diz aí o slogan, o Goiás de todos, né? O Goiás que somos aí. Parabéns. A Donidia, antes de você continuar a reunião, eu quero fazer um agradecimento, porque realmente o Wilder é uma pessoa que, ao conhecê-lo, todo mundo se encanta pela maneira com que ele trata as coisas e com a sinceridade e lealdade com que ele se posiciona. E com a firmeza também com que ele se posiciona em todos os momentos. Eu tenho dito e reafirmo aqui, nenhum político no Estado de Goiás acompanhou a minha campanha desde o primeiro momento até o último momento, sem sair do meu lado um minuto, foi o senador Eudel Moraes. Ele tem uma memória viva de tudo o que nós passamos para que pudéssemos chegar aqui. É a humildade dele em dizer que essa equipe foi construída por mim. Não. Vocês têm uma ideia? Estávamos voltando de uma entrevista e ele, no carro ao meu lado, eu disse você será o secretário da Indústria e Comércio. Ele, eu? Falei, é você mesmo. Ele falou, não, eu tenho outras coisas. Eu falei, não, você já está, nesse momento, convocado para ser o secretário. Realmente, ele nem sabia que ele seria anunciado secretário da Indústria e Comércio. Da Indústria e Comércio. Então, essa equipe foi toda estruturada por ele. Essa interlocução foi feita pelo Hilda. Eu reconheço que, às vezes, as pessoas têm uma capacidade de poder, dialogar com a eficiência ímpar. Isso nós temos que reconhecer que o Hilda é nota mil, está certo? É uma pessoa extremamente habilidosa, é uma pessoa conciliadora, é um homem de resultados. E você pode ter certeza, Hilda, não é porque você está aí nesse período agora, mas você sabe que você é uma pessoa do governo, você é meu irmão, e você sabe que eu reconheço e, ao mesmo tempo, declaro o quanto você foi importante na minha campanha e o quanto as suas opiniões são ouvidas por mim. No mais, meu, muito obrigado, meu amigo, felicidades aí. Um abraço. Bom, eu vou fazer agora uma apresentação do protocolo de hoje, dos resultados aqui da Secretaria. Na sequência, vamos passar um vídeo desse trabalho e, em seguida, a gente vai ouvir alguns empresários que estão investindo aqui no Estado de Goiás. Como eu disse, um dia muito festivo aqui para a Secretaria, para o governo do Estado de Goiás. Eu queria começar falando que esse não é um trabalho da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. Esse é um trabalho que depende, essencialmente, de uma parceria muito forte com quase todas as pastas do governo do Estado de Goiás. Eu estou vendo aqui o Hugo Goldfield, o Fabrício Amaral, o Rivael Aguiar, a doutora Andréa Vulcanes, todos os secretários que firmaram essa parceria desde o início do ano passado. Foi momentos prazerosos estes mais de 18 meses de trabalho conjunto. Todas as secretarias, autarquias, as empresas públicas voltadas para o desenvolvimento, o governador pôs no seu plano de governo que o desenvolvimento regional, a geração de emprego, a diminuição de desigualdades, é o elemento balizar do Estado de Goiás. E nem neste momento atual de pandemia, em que muitas ações têm que ser voltadas, sim, para a saúde, a reestruturação da saúde, mas desde o primeiro dia da pandemia, o governador nos chamou e nos orientou para fazer um planejamento organizado, para estudar o pós-pandemia. Nesse momento, foi idealizada a Secretaria da Retomada, foi idealizada linhas de crédito, emergenciais para capital de giro, a Goiás Turismo, talvez o órgão nosso aqui, que mais sofreu durante a pandemia, já tem todo o planejamento para essa reestruturação, para novos investimentos. Nós tivemos aí o alfandegamento do aeroporto de Goiânia, um trabalho árduo aí do ex-secretário Wilder, do presidente Fabrício. A Codego é nossa parceira aqui, que várias dessas empresas aqui vão para distritos da Codego, que são administrados pela Codego, logo já vão estar assinando lá o assentamento dessas empresas. A CDI, muito parceira, também desde a parte de capacitação, de inovação, a CEAPA é quase uma secretaria irmã nossa, por causa que o agronegócio é muito forte no Estado e a agricultura e a pecuária é muito ligado à indústria. E a CEMAD, que vem com um projeto revolucionador na parte de licenciamento ambiental. Tive o prazer, diante de ontem, estar com a Andréia. O nosso decreto vai ser publicado este mês ainda, de regulamentação da lei do novo licenciamento ambiental. e a gente acredita que esse gargalo histórico do Estado de Goiás, mas o Estado brasileiro, que é o licenciamento ambiental, ele vai ser resolvido em nosso Estado, no governo do Dr. Ronaldo Caiaro. Eu queria que passasse a tela aí e falar das empresas que estão se instalando hoje. São, por favor, passa a tela aí. São 24 empresas, mais de 1,6 bilhão investimentos e mais de 16 mil empregos. Isso é um número que a gente vem crescendo a cada anúncio. A gente vê tanto o esforço das secretarias, quanto o clima no Estado de Goiás, de se investir no Estado de Goiás, tem melhorado. É um trabalho que vem surtindo frutos e não adianta só a gente anunciar investimentos se esses investimentos não acontecem, não transformam em empregos e não transformam em resultados. A gente vê isso acontecendo dia a dia. Nós estamos com indicadores que até nos surpreendem. A gente, no começo da pandemia, a gente pensou em um cenário que agora talvez é inimaginável. Um cenário onde a gente tem crescimento de emprego, é um dos únicos três Estados da Federação que teve crescimento de empregos formais, no último dado do Ministério da Economia. É um dos três Estados que teve crescimento da produção industrial e a liderança com 5,4%. É um Estado que consegue anunciar investimentos em tempos de pandemia e um Estado que consegue inaugurar empreendimentos. Então, vocês, empresários, estão corretos de investir dentro do Estado de Coiás. Vocês estão com um cenário muito favorável onde terá total apoio. O apoio governamental, o apoio também das entidades de classe. Está aqui com a gente o Rubens Filete da CIEG, está aqui o presidente da OCB, meu amigo, está aqui a Assembleia Legislativa representada, está aqui todos os secretários do governo do Estado de Goiás. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter apoio de todos no Estado de Goiás para desenvolver o projeto de vocês e, nesse próximo ano, nos próximos dois anos, a gente fazer a inauguração de todas essas empresas aqui no Estado de Goiás. eu queria, no próximo slide, demonstrar o resultado de 2020 que foram junto com, foram quatro anúncios de investimentos com o de hoje, já foram 90 empresas anunciadas, muitas delas já estão em funcionamento, muitas delas já estão em funcionamento, nós vamos fazer essa entrega à sociedade nos próximos dias de tudo que foi assinado, do que está em funcionamento, foram mais de 4,1 bilhões de investimentos anunciados já neste ano de 2020 e mais de 40 mil empregos anunciados. Claro que esses empregos não são imediatos, são à medida que essas plantas são inauguradas e elas atingem 100% da sua capacidade industrial. A gente queria mostrar no próximo slide a evolução de anúncio de investimentos no estado de Goiás, essa profissionalização que o ex-senador Wilder falou dos nossos setores, inclusive sendo copiado por outros estados e é uma equipe muito técnica aqui no estado de Goiás com os superintendentes o Paulo Aguiar, auditor fiscal de carreira, o Plínio Viana, que veio de entidades empresariais, a Cirlei no desenvolvimento regional, o Denilson Martins na mineração, a Lúcia Holanda nos programas de desenvolvimento e agradecer muito aos ex-colegas subsecretários, o César Moura, hoje secretário estadual da retomada, a nossa ex-subsecretária Desirê Penhalba, que também tem um projeto eleitoral e também nos deixou há pouco, e anunciar também o nosso novo subsecretário de fomento e competitividade, o Bruno Neto, já é conhecido da maioria de todos, já trabalhou em entidades de classe aqui no estado de Goiás, entidades empresariais no estado de Goiás. No próximo slide, por favor, passa, eu demonstro aí a evolução desses protocolos, a gente vem com o ano de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, com anúncios aí de 13, 20, 13, 22, 25. Não é que não tiveram anúncios de empresas, não tiveram empresas vindo para o estado de Goiás, mas a gente vê o papel do governo de capitanear esse processo de ir atrás de empresas, eu digo aqui que a minha equipe, se não quiser achar ela, procura no Palácio, que a minha equipe aqui toda em campo, em viagens, em reuniões, fora, procurando. Em 2019, a gente já teve um resultado significativo de 69 empresas, em 2020, com o anúncio de hoje, já são 90 empresas anunciadas, investimentos aqui no estado de Goiás, somando 159 protocolos contra 93 dos cinco anos anteriores, e por isso, a gente saiu de uma posição muito ruim em 2018, onde nós fomos praticamente o último lugar na produção industrial do país para o primeiro lugar em 2020. Isso é resultado do planejamento e do trabalho do governo do estado de Goiás, junto com vocês, empresários, que aqui encontraram um cenário melhor para investir. Eu queria mostrar no próximo slide, por favor, aí passe, que somente no período da pandemia, com três anúncios que a gente fez, um em maio, um em julho de uma empresa e o de agosto, a gente consegue distribuir o desenvolvimento em todas as regiões do estado. Essa é uma determinação do governador, ao final, ele vai ter a fala dele, ele cobra, eu acredito que não é só a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, mas todas as secretarias que o governo não é de um município, o governo não é de dois municípios, o governo é do estado de Goiás e a gente tem que levar o desenvolvimento a todo o estado de Goiás, combater desigualdades. Então, em maio, em laranja, a gente teve vários anúncios no norte, nordeste, em julho, lá no extremo sudoeste, lá em São Simão e agora em agosto com muitos anúncios no entorno de Brasília. A gente vê aí um resultado muito forte no desenvolvimento e na distribuição. Eu queria nos próximos slides ler o nome das empresas, as cidades para onde estão indo, por favor, nós temos a M. Kassab, uma empresa uma das maiores do Brasil vindo aqui para o entorno de Brasília, a M. Kassab, produtos de alimentação e saúde animal, uma empresa que vai investir na região e vai mudar a realidade do entorno de Brasília. A MRJ Farma, indústria e comércio, também de Lusiânia, com fabricação e distribuição de medicamentos no entorno de Brasília, nós não tínhamos uma indústria de fabricação de medicamentos. O grupo anexo ESCO, que o homem é mais conhecido, indo para senador Canedo, tecnologia e eficiência energética, Maxi Plus, comercial importadora e exportadora, não é a primeira vez que ela anuncia investimento nesse governo, lá em Santa Rita do Araguaia, a nossa prefeita de Santa Rita vai ter uma fala aqui, é a primeira vez que Santa Rita do Araguaia recebe investimentos, duas usinas de geração de energia fotovoltaica da Maxi Plus e do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras, o nosso amigo Luiz Alberto está aqui tanto representando o Fórum Empresarial como também como um dos entes que estão investindo em nosso estado. Lucene Barreto, indústria e comércio, fabricação de sorvetes, a cidade está definida, mas ainda não foi autorizado o anúncio, a gente vai fazer isso em breve, fricol alimentos em Goianésia, fabricação de alimentos, solu metal em Anápolis, fabricação de estruturas metálicas, também é uma das primeiras do estado a fazer essa fabricação aqui dentro do estado, eu como engenheiro civil, sei o tanto que é importante uma indústria dessa vir para o estado de Goiás, ela muda o sistema construtivo e barateia e acelera as obras de construção civil. Brasil 3, business e participações, também em Lusiana, fabricação e distribuição de medicamentos, Hostelfix, comércio de produtos médicos odontológicos em Anápolis, é uma importadora, vai utilizar o nosso Comex Produzir, SEI, comércio, exportação e importação de materiais, também em Anápolis, Delphire Arms em Anápolis, fabricação de armas, a primeira empresa nos últimos 70 anos a fabricar armas no nosso país, a primeira autorização depois de 70 anos e a gente até esperou para assinar esse protocolo no dia de hoje, onde os equipamentos para a fabricação dessas armas já estão sendo transportados para o Brasil, direto da Eslovênia, para ter essa fabricação já no ano de 2021. A RUM e a Caramuru em São Simão, esse foi o investimento anunciado no mês de julho, a TopServe distribuidora premium em Aparecido, uma distribuidora de alimentos, TopServe distribuidora de medicamentos em Aparecida, Maia e Borba, um investimento aqui na nossa capital em Goiânia, Total Forte Nutrição Animal em Davinópolis, fabricação de alimentos para animais, Suprengue Construção, um trabalho muito forte aí da nossa Goiás Turismo em Alexânia, é um empreendimento surpreendente que nos foi trazido e a gente ajudou a debater junto com a Semad, onde todo o tratamento de esgoto vai ser vai ser tratado e vai voltar para o lago de Corumbá, somente água limpa, uma demanda do nosso governador que empreendimentos apoiados pelo governo do estado de Goiás tem que cumprir tanto a missão econômica quanto a missão social quanto a missão ambiental em nosso estado. e a gente vê que alguns empreendimentos em nossos estados não cumprem a missão ambiental e essas nunca vão ter o apoio institucional do governo do estado de Goiás. J.D. Oliveira da Silva em Tumbiara, Nutriex, indústria de farmacêuticos em Goiânia, Enercom, energias renováveis em Cristalina, também no entorno de Brasília, Moinho Centro-Oeste, fabricação de massas, Caramuru, até hoje nós vamos estar, eu e a secretária Cristiane vamos estar representando o governador lá em Tumbiara, é um investimento de 165 milhões de reais que vai ser a primeira indústria dentro do estado de Goiás de processo industrial da produção do SPC que é a proteína concentrada de soja. A Oncofarma, a indústria química farmacêutica em Anápolis fechando aí as empresas que anunciam hoje esses investimentos. Eu queria mostrar nos próximos slides bem rápido e para encerrar a minha fala algumas empresas que a gente visitou nos últimos dias, governador, que você esteve com a gente em todas elas ou em quase todas elas, isso aqui é 30 dias de vistoria em obras, o grupo Cereal em Rio Verde que assinou o protocolo no ano passado já está com 50% das obras feitas, inauguração em 2021 uma planta moderna de biodiesel na sequência aí nós pudemos fazer uma vistoria também em morrinhos da Nutrien que ela inaugura concomitantemente plantas tanto em morrinhos quanto em cristalina líder mundial aí em distribuição de fertilizantes de elementos para plantio ao Faro em Porongatu que também já fez todos os investimentos mostrando aí uma retomada econômica no norte do estado nós ficamos impressionados a gente assinou o protocolo ano passado e ele conseguiu fazer um investimento muito rápido em total parceria com as lideranças lá de Porongatu que conseguiu toda a facilidade para a empresa investir uma empresa que vai empregar entre empregos diretos e indiretos mais de mil empregos com a produção de biodiesel e também de etanol de milho também pudemos presenciar investimentos da RUM e da Caramuru em São Simão onde tem um terminal de transbordo ligando o canal ferroviário o hidroviário o rodoviário vai ser a primeiro terminal a ser inaugurado da Norte Sul aqui no estado de Goiás as obras estão adiantadas em Jatai também tivemos a recente inauguração nós iremos lá para inaugurar a VMB bioenergia é um investimento muito grande e para terminar eu queria passar um vídeo passar um vídeo para vocês desse trabalho de atração de investimentos do governo do estado de Goiás e na sequência a gente terá a fala do Alberto da Caramuru de Goiás 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 Enquanto eles não conseguem ir, esse vídeo mostra as diversas empresas que estão com obras, as empresas concluídas, mostrando por que Goiás conseguiu chegar a esse cenário de crescimento. Pode tocar o vídeo. Bom, o pessoal deve estar com dificuldade técnica, nosso central é em outro local aqui do Palácio, mas só com as primeiras imagens aí a gente vê que são obras em todo o estado de Goiás. O que é o Palácio? Ele deve ser uma constante, claro que nós temos a meta de sempre que está liderando, mas demonstra que é um trabalho planejado de acordo com o Fórum Empresarial. Eu vou pedir para passar a palavra para o Alberto, e se conseguirem resolver a questão técnica do livro, a gente passa após a fala do governador. Passar a palavra para o Alberto, da Caramuru. Bom dia a todos. Minha saudação ao governador Ronaldo Caiado, minha saudação ao secretário de Indústria e Comércio, Adonidio Neto, e o saudando, eu saúdo todos os secretários que estão aqui participando desse momento relevante para o estado de Goiás. Minha saudação ao senador Líder Moraes, Minha saudação aos colegas empreendedores, empresários, uma saudação também ao presidente Rubens, presidente da CIEG, uma saudação também ao presidente da OCD, Organização das Cooperativas, e demais empresários. Realmente, esse momento é um momento bastante importante. Estamos ali num período vencendo a pandemia. Os empresários têm desafios enormes para poder empreender. E o Adonidio apresentou muito bem. Estamos aí com 24 projetos, 16 mil novos empregos em áreas bastante diversificadas, medicamentos, alimentos, alimento animal, geração de energia, empresas distribuidoras, empresas de limpeza, de turismo, de bebidas. Um também é o processamento industrial da proteína concentrada de soja, que é um projeto inovador para Goiás, que vai ser implantado em Itumbiara pela Caramuru. Nós, empresários, investidores, reafirmamos a confiança no Estado de Goiás, reafirmamos a confiança na liderança do governador, no primeiro contato da Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás, nós já corremos atrás de toda a documentação para atender todas as exigências e liberar o mais rápido possível. nosso chequinho da DIAL, eu peço aí que a nossa equipe técnica possa liberar ele, poder continuar a reunião. O chequinho da DIAL, por favor, poder falar. Em sequência, a gente... muito grande renda para a região e como o nosso secretário, o nosso investimento, muito preocupado e respeitando o meio ambiente, as normas ambientais. Então, é um empreendimento que respeita o meio ambiente. E a região escolhida foi estrategicamente pelo sucesso da região e também pela riqueza natural, a beleza que a gente tem ali do lago de Corumbá 4. Então, é um projeto audacioso, um projeto grande que vem a somar para o nosso estado de Goiás. É uma região que vem crescendo ali do eixo Goiânia-Brasília, da região BR-060. E como nós somos goianos, acreditamos muito no nosso estado e a gente vem investindo. Nosso grupo empresarial já faz 38 anos que vem empreendendo no nosso estado. Então, além de nós estarmos investindo, estamos trazendo investidores de outros estados para somar nos investimentos da nossa região. E do nosso estado. E para finalizar, agradecer. Agradecer o governo de Goiás, agradecer o governador do estado de Goiás, o secretário Adonídio, que não mediu esforços para ajudar no nosso projeto. Visitou a região lá do lago de Corumbá, viu a grandeza daquela região, a beleza que nós temos lá natural, viu a importância do nosso projeto para o nosso estado. e como ele bem disse, respeitando todas as normas e o meio ambiente. Agradecer também o Wilder, que esse projeto começou quando o Wilder estava como secretário, também apoiou o nosso projeto, não mediu esforços para que esse projeto venha a ser executado em nosso estado. O Paulo Aguiar também, que vem ajudando muito. O Fabrício, da Goiás Turismo, que não mediu esforços também para ajudar e somar no nosso projeto. O Bruno, que vem dado todo o apoio. Então, o que nós temos é agradecer mesmo e, como se diz, arregaçar as mangas agora e fazer o nosso projeto começar. Então, o nosso muito obrigado do grupo Suprem Gimalai Empreendimentos para todos do governo do estado de Goiás, que não mediu esforços para que o nosso projeto saia. Agradecer também o meu amigo e vice-governador Lincoln TJ também, que vem dado apoio ao nosso projeto. Então, obrigado a todos e um abraço a todos. Obrigado, Clefstone. Obrigado a todos vocês que estão investindo no estado de Goiás. Eu passo imediatamente aí ao Edival Portilho, ao nosso check-in. Está liberado o áudio aí já, Edival. Bom dia, governador. Bom dia, Donídio. Bom dia, vice-governador, demais secretários, presidentes de órgãos do governo, empresas do governo. Também cumprimentar aqui todos os empresários e empreendedores que acreditam em Goiás nessa assinatura de protocolo de intenções, uma assinatura de grande porte, com mais de 1 bilhão e 600 milhões de investimento, com vários empreendimentos diversificados. E gostaria, governador, de ressaltar e reafirmar publicamente, parabenizando a sua iniciativa de criar uma nova secretaria, a Secretaria da Retomada, mas lembrando e ressaltando que no lançamento dela estava lá no banner da Secretaria da Retomada, em conexão com a Secretaria de Indústria e Comércio, da Economia, a Secretaria de Agricultura, também os gabinetes de ações sociais e de resultados, que é tocado, gerenciado pelo nosso vice-governador, Lincoln Tejota. Aproveitar a liberdade do vice-governador, nós ainda não nos conhecemos muito, mas de sugerir ao Gabinete de Resultados, em apoio à SIC, à Retomada e às outras secretarias que estão trabalhando em conjunto nesse processo de desenvolvimento de Goiás, sob as diretrizes do nosso governador, quem sabe criarmos indicadores que facilitem até os próprios empresários e empreendedores e as pastas afins, indicadores de acompanhamento. Com certeza, demonstra a transparência com que Goiás trata seus empreendedores e a sua franqueza e o apoio que dá. Isso pode ser reverberado para outros empreendedores no futuro, que estarão trazendo mais investimentos e gerando mais oportunidades de trabalho no estado de Goiás. Queria reforçar a todos os companheiros do Fórum das Entidades Empresariais que, após a criação da Secretaria da Retomada e a abertura maior para o diálogo com o setor produtivo diante desses propósitos de enfrentarmos esse período de pandemia e de crise econômica, já tivemos, governador, uma série de reuniões com entidades representativas do setor produtivo junto ao seu pessoal, suas equipes de governo e vários projetos já estão avançando. Isso, para nós, é muito importante. Sintam-se realmente... A gente se entrega à disposição do estado de Goiás para trocarmos essas experiências. Ainda existem algumas poucas amarrações, governador, que a gente tem tratado com suas equipes e, em especial, queria agradecer e parabenizar o secretário da Indústria e Comércio, Adonídio Neto, que tem nos atendido, como sempre, muito bem, espelhado no que ele compartilhou de trabalho com o nosso ex-senador Wilder Moraes. E nós temos avançado. Esses pequenos gargalos que precisam ser ainda destravados estão evoluindo e, cada dia a mais, nós teremos melhores condições, com certeza, que é esse o seu objetivo, já propalado por várias vezes, de atrair mais investimentos, de ampliar os que aqui estão. E hoje à tarde estaremos lá junto com o Alberto da Caramuru, se Deus quiser, em Tumbiara, e junto com a sua equipe de governo, anunciando mais esse belo investimento. parabéns a todos, estamos de pé e a ordem com o governo, de mãos dadas, para que a gente retome um desenvolvimento acelerado que sempre tivemos. Os indicadores da indústria demonstram isso, frente a todos os outros estados do país, os indicadores da indústria goiana, que já é uma vocação natural, já está no nosso DNA, demonstra nosso desempenho, nossa performance, e somente junto com o governo estadual e as prefeituras, e aqui, parabenizo os prefeitos e as câmaras de vereadores que prepararam a chegada também desses investimentos, só juntos nós conseguiremos avançar com maior agilidade, maior celeridade, e sair à frente, como já estamos demonstrando, perante as outras unidades da federação. Parabéns a todos, ressaltar mais uma vez a equipe toda da SIC, com a diretriz do nosso amigo Adonidio, pela performance que estão tendo em tão pouco tempo. Parabéns a todos, muito obrigado. Obrigado, Chequim. Vou passar a palavra para a prefeita Tânia, agora sim a gente conseguiu estabelecer o contato com ela, lá de Santa Rita, do Araguaia, para também deixar um recado. Bom dia, governador Ronaldo Caiado, ex-secretário e nosso ex-senador Wilder de Moraes, o nosso secretário da Indústria e Comércio, Adonidio, enfim, toda a equipe da Secretaria da Indústria e Comércio, os amigos, colegas prefeitos, os empresários, que estão participando hoje deste grande evento, que é a assinatura dentro de um protocolo de intervenção. Quero aqui agradecer em nome de todos os prefeitos dos municípios que estão sendo agraciados com esses investimentos, graças ao nosso governo de Estado, governador Ronaldo Caiado, e aos empresários que estão acreditando no potencial de Goiás e de nossos municípios. hoje é um dia muito importante para o município de Santa Rita da Araguaia, porque hoje é o pontapé inicial do desenvolvimento econômico do nosso município. É a realização, é a concretização de um sonho, que é a vinda dessas indústrias para o nosso município, no sentido de estar participando da rota do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Essa obra é de suma importante para a nossa comunidade, não só para a nossa comunidade, mas, como estou falando em nome de outros, dos prefeitos, eu acho que para todos os prefeitos dos pequenos municípios, porque além do grande benefício que ele vai gerar, que é a oferta, no nosso caso aqui, que é a oferta, que é uma usina, são usinas fotovoltaicas que estão vindo para o nosso município, que vai ofertar uma energia limpa, ambientalmente correta, o mais significativo que eu vejo é o benefício social que vai gerar, que vai gerar para a nossa comunidade, que é a oferta de empregos efetivos, que com isso vai melhorar a renda familiar, vai proporcionar ao município ofertar políticas públicas na área da saúde, melhorar a nossa saúde, a educação, assistência social, porque nós vamos ter um tempo a aumentar a nossa receita. Então, isso, para mim, é o mais importante, que nós, esse desenvolvimento econômico, ele vai trazer mais qualidade de vida para a nossa comunidade. Eu quero aqui parabenizar o nosso governador, Ronaldo Caiado, por ter tido esse olhar em estar trazendo, levando para os pequenos municípios, esses empresários, esses investidores, para que o próprio município, levando esse desenvolvimento para os pequenos municípios. isso é muito importante, porque se não fosse através do governo, um projeto arrojado como esse, eu tenho certeza que Santa Rita nunca ia ser beneficiada, porque um dos maiores problemas que Santa Rita enfrenta é a questão da energia elétrica, porque tudo que você vai buscar de empresa para o município, nós não temos energia elétrica. Então, eu acho que essa indústria fotovoltaica, ela vem justamente alavancar para que outras empresas possam estar vindo para o nosso município. Então, como se diz, vai agregar, essa indústria ela vem agregar e ela vem fomentar mais ainda o desenvolvimento do nosso município. Então, muito obrigado, governador, agradeço os empresários que estão confiando no nosso potencial, a nossa comunidade é que vai ser agraciada com essa indústria. Então, quero fazer um agradecimento em especial ao ex-senador Wilder, ex-senador Wilder de Merares e ex-secretário da indústria de comércio, porque desde então, desde que ele entrou no governo, eu tenho batido nessa tecla e ele tem nos ajudado, colocado sempre a secretaria da indústria de comércio no sentido de proporcionar uma indústria para vir para o nosso município. e agora com o novo secretário também, toda a equipe se disponibilizar e estar buscando, buscando uma empresa que fosse adequada para o nosso município. E, graças a Deus, esse dia chegou. Então, parabéns para o governador, parabéns para a equipe da indústria, da secretaria da indústria de comércio, parabéns para a nossa comunidade Santa Rita do Araguaia. Que Deus abençoe todos vocês. e o pontapé está iniciou. Santa Rita está na rota do desenvolvimento econômico do Estado de Goiás. Muito obrigada, governador. Obrigado, prefeita. É um prazer sempre falar contigo, doutora Tânia. Recebemos, realmente, a senhora é uma batalhadora que briga pelos ideais da população de vossa cidade. eu queria chamar agora até em agradecimento o deputado Diego Sorgato representando o presidente da Assembleia de Sauer, porque não seria possível a gente melhorar o ambiente de atração de investimentos no Estado de Goiás sem o apoio da Assembleia Legislativa que aprovou projetos arrojados que propiciam essa atração como o PROGOIAS, como a nova lei de licenciamento ambiental, como outras leis que desburocratizam o nosso Estado e com foco no desenvolvimento e também a criação dos municípios prioritários. Obrigado, Diego. Levo os abraços a todos os deputados estaduais, ao nosso presidente de Sauer. Está com você a palavra. Obrigado, Adonide, pela oportunidade. Eu quero iniciar a minha fala aqui agradecendo e saudando o nosso governador Ronaldo Caiado, na pessoa dele também, saudar todo o governo do Estado, cumprimentar o nosso vice-governador Lincoln TJ, tem tido um papel fundamental no nosso governo. Saudar a você, Adonide, que tem realizado já um brilhante trabalho à frente da indústria e comércio também, desde o início, na equipe do nosso senador Wilder Moraes, que é um cumprimento também, na sua pessoa, cumprimentar todos os secretários de Estado, os auxiliares do governo que estão participando dessa reunião, saudar todos os prefeitos que estão presentes também, cumprimentar aqui todos a pessoa do prefeito Daniel Vaz, da cidade Cristalina, cidade próspera, desenvolvida, e saudar todos os prefeitos que estão sendo agraciados com esses empreendimentos que vão certamente colaborar muito para o desenvolvimento dos seus municípios, e saudar também todos os empreendedores, empresários, industriais, as pessoas que estão acreditando em Goiás, certamente se estão assinando esse protocolo de intenção hoje, é porque viram em Goiás um Estado que está na rota do desenvolvimento, e eu fico feliz, Adonir, de estar aqui representando a Assembleia Legislativa, aqui um cumprimento ao nosso presidente, o Lissal Riviera, e todos os outros deputados estaduais que tiveram um papel definitivo, como você mesmo colocou, nesse procedimento. certamente a Assembleia colaborou muito com a aprovação de matérias que colocou, por exemplo, municípios em situação de prioridade para receber os empreendimentos, e eu me lembro muito bem e fico feliz de ter sido o autor da emenda que coloca Lusiane, a minha cidade, como município prioritário, e hoje recebendo três empreendimentos, uma cidade que precisa muito. Eu me lembro desde o início desse mandato, e até mesmo antes de assumir o governador Ronaldo Caiato, sempre falou aquela frase do que adianta a gente ter em Goiânia, a região metropolitana da nossa capital, uma região desenvolvida, mas no Nordeste goiano, no entorno de Brasília, as coisas não acontecem da mesma forma. E agora, um ano e meio, mais ou menos depois, a gente percebe que com este ato de hoje é uma clara demonstração de que não ficou só na conversa, sempre, desde o início do mandato, eu que acompanhei por estar na base do governo, as atitudes do governador, ele sempre trabalhou para descentralizar a rota de desenvolvimento do Estado, e aprovando aquela matéria que criou os municípios prioritários, hoje aí, uma clara prova de que realmente isso não ficou só na conversa. Então, eu quero render aqui as nossas homenagens ao nosso governador que trabalhou muito para que esses empreendimentos chegassem nas cidades que mais precisam. hoje, aqui em Lusiânia, por exemplo, a gente sai na rua, a gente recebe 15, 20 pedidos de emprego por dia, o cidadão não tem oportunidade, é só com atitudes como essa que nós vamos de fato poder colaborar para que essa realidade mude. Então, eu quero agradecer a todos, obviamente, os envolvidos, os empresários, os auxiliares de governo, mas acima de tudo ao governador Ronaldo, que sempre desempenhou esse trabalho muito bem, eu não tenho dúvidas de que até o final dessa administração, as cidades que mais precisam de sentir a presença do poder público estadual no seu dia a dia vão entregar melhores índices de desenvolvimento com essa mão forte do governo do estado. Então, a minha saudação a todos e fico feliz aqui nessa oportunidade de representar o poder legislativo do estado que colaborou o bastante para que essa manhã aqui festiva acontecesse. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Nosso vice-governador também está com problemas técnicos, então, queria passar para a leitura do protocolo de intenções, o nosso governador vai assinar lá do Palácio das Esmeraldas, eu vou fazer a leitura do nosso protocolo e em seguida o nosso governador terá a fala dele e para nós encerrarmos aqui o nosso evento. Protocolo de intenções que entre si celebram o governo do estado de Goiás através das secretarias de indústria, comércio e serviços, secretaria da economia, secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, secretaria de desenvolvimento e inovação, secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento, da companhia de desenvolvimento do estado de Goiás, a Codego, da agência goiana de turismo, a Goiás Turismo e da nossa Goiás Fomento. E as empresas Brasil 3, Bills, limitada, Caramuru Alimentos, Sei Comércio e Importação de Materiais Médicos, Delfire e Armes, limitada, Enercon Energias Renováveis, Fricó Alimentos, JD Oliveira da Silva, limitada, Lucene Barreto, Indústria e Comércio, MK Sab, Comércio de Indústria, Limitada, Maia e Borb SA, Mais Soluções Engenharia Limitada, Maxi Plus Comercial Importadora e Exportadora, Moinho Centro-Oeste, MRJ Farma, Indústria e Comércio, Nutriex, Indústria de Farmacêuticos, Oncofarma, Indústria Química Farmacêutica Limitada, Hostelfix, Comércio de Produtos Médico-Odontológicos, Top Service Distribuidora Premium, Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás, Solu Metal, Soluções Metálicas, Suprende Construção, Top Service Distribuidora Medicamentos e Total Forte, Nutrição Animal, que tem por objetivo a implantação, relocalização, expansão de unidades industriais, logísticas, industriais e comerciais nos municípios de Alexânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cristalina, Davinópolis, Goianese, Goiânia, Guapó, Itumbiara, Lusíânia, Santa Rita do Araguai, Senador Canedo, proporcionando a criação de 16.931 empregos, diretos e indiretos, com investimento da ordem de 1 bilhão, 611 milhões, 673 mil, 310 reais e 62 centavos. Nesse momento eu passo para o Palácio das Esmeraldas, onde o nosso governador assinará o protocolo em nome de todo o governo do Estado de Goiás, na sequência, durante os próximos dias, pegaremos a assinatura dos empresários e prefeitos, e também passando a palavra para nosso governador, Ronaldo Caiado. Nosso protocolo de intenções aqui é assinado, e lógico, como todos os membros do governo, desde o vice-governador, os secretários do Estado, como também todos os empresários que estão participando neste momento da assinatura do documento, e também aos prefeitos dos municípios que estão sendo agraciados aí com essas empresas que se instalarão nos seus municípios. Bom, eu quero ser bem rápido, mas insistir no quanto como governador do Estado, falando em nome de 7 milhões e 200 mil goianos, o quanto nós somos devedores a esse gesto dos empresários acreditarem no nosso governo, se instalarem no Estado de Goiás, ampliarem as suas ações, nos seus indústrias no Estado de Goiás, enfim, fortalecendo aquilo que é fundamental para que Goiás seja um Estado que cada vez mais as pessoas se sintam confortáveis para viver e ao mesmo tempo um Estado que tem aquilo que todos nós desejamos, uma qualidade de vida que seja proporcionada de uma forma igualitária a todos os 246 municípios do Estado. Isso é uma luta nossa, isso é algo que mostra que quando você tem todos os municípios no nível mínimo de desenvolvimento, você tem uma alavancagem grande na educação, na saúde, nos resultados para a população. Não se governa um Estado onde se tem uma decalagem tão grande, onde se tem uma um desnível tão alto entre aquilo que é oferecida a uma região e não é oferecida a outra região. Há pouco tempo eu ouvi o ex-ministro da Coreia do Sul falando sobre educação. Ele fez uma ponderação que me chamou muita atenção. Ele disse, olha, você só consegue um desenvolvimento do ponto de vista educacional no momento em que você tem um patamar mínimo de cidadania no seu Estado ou no seu país. Não adianta você querer achar que você terá o mesmo desenvolvimento do ponto de vista educacional de saúde se você tem um desnível muito alto, muito grande entre uma região e outra. Então, eu converto que sou, me preocupo muito com o diagnóstico no sentido de planejar, planejar com que haja um crescimento igualitário para que a gente possa diminuir essas diferenças regionais. ao ouvirmos aqui a prefeita de Santa Rita do Alagoaia, como também a prefeita de Lusiana, que são regiões carentes e ainda falta muito a construir o Nordeste Goiano, o Norte do Estado de Goiás, nós vamos com isso, com a presença de vocês, com o governo que nessas regiões nós vamos aplicar um incentivo, já estamos aplicando um incentivo de 98% de isenção para que haja um direcionamento para que as pessoas possam ter amanhã uma educação que seja compatível com aquilo que nós podemos dar às pessoas de classe média nas regiões mais desenvolvidas de Goiás. É com este objetivo, nada mais do que isto, minha gente, é a minha finalidade, é o meu objetivo como governador do Estado de Goiás. Não cabe a mim o melhor que sejam os argumentos, deixar de enfrentar algumas dificuldades, mas priorizar algo que nós sabemos que será fundamental para o futuro do país. Os empresários todos aí conhecem, não vou citar outros países, vocês conhecem o Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina é um Estado que tem uma distribuição mais homogênea no país e como tal você tem uma renda per capita que ela é compatível em pouco mais de 200 e poucos municípios que tem aquele Estado. Você tem uma presença da saúde distribuída em toda a região, não tem uma concentração em Florianópolis como se tem em Goiás sobre Goiânia. Nós temos um acesso à qualidade de vida numa dispersão em todo o território do Estado de Santa Catarina. É exatamente isso que eu busco, ou seja, nós temos esse nível de fazer do Estado como sendo um órgão orientador do desenvolvimento, e não apenas como sendo um órgão de projeto político pessoal, pensando na eleição próxima aonde tem mais eleitores em detrimento da onde tem menos eleitores. É um programa de governo pensando no Estado. É um pensamento maior. É uma visão de programa de governo que seja abrangente, aglutinador no sentido das pessoas se sentirem protegidas no nosso Estado de Goiás. Eu quero agradecer a todas as entidades de classe que têm falado conosco. Agradecer em nome do check-in a DIAL, que tanto temos conversado ultimamente, a outras também entidades de classe, e mesmo naquela que realmente o presidente partiu mais por uma posição político-partidária e eleitoral, eu quero dizer ao meu amigo Wilder, que tanto tem me ajudado nessa luta toda, que seja o nosso porta-voz também e todos aqueles que se sentirem desassistidos, por favor, Wilder, você que é essa pessoa que tem essa capacidade toda, assuma a frente também, você é uma pessoa que tem total ligação com o governo, entre direto nisso, nos auxilie, abra as portas a todos aqueles que queiram fazer política de produção industrial, que avance no nosso estado de Goiás, tá aí, eu mais uma vez me ouso a declarar você aí como uma pessoa que tanto ajudou o governo e que tanto também, neste momento, pode continuar ajudando o governo. Eu quero agradecer a Secretaria da Entonha e a equipe um trabalho determinado, buscando em todas as regiões de Goiás saindo em busca, indo para o interior, mostrando as perspectivas para todos vocês, empresários, do quanto é importante hoje nós termos uma política de igualdade ou de isonomia aos empresários do estado. Agradecer também, dizer a vocês, tenham uma paciência com nós, uma paciência curta, não vai ser demorada não, já demorou, em pouco tempo vocês vão ver a nossa Secretaria do Meio Ambiente apresentar para o estado de Goiás e para o Brasil talvez o projeto, talvez não, a certeza, o projeto mais moderno, mais desburocratizado que vocês vão assistir. Não vai sair do discurso, vai sair do palanque e vai ser uma realidade para vocês o que será amanhã vocês poderem ter a facilidade em relação à liberação das suas autorizações por parte do meio ambiente. Eu quero agradecer a todos os meus secretários que estão presentes, tanto o Fabrício como também o Rivael, o Claude Feld, o Euclides Bárbara Guseck, ao Enio Cagliar, a todas aquelas pessoas, o nosso vice-governador, cumprimentar também a secretária Cristiane Smith, Andréa Vulcani, Adriano Rocha Lima, ao Márcio e também ao César Moura da nossa Secretaria da Retomada e peço a vocês aí, ajudem a nossa Secretaria para que a gente possa enfrentar esse novo desafio. A Codero, eu faço algumas observações agradecendo o Diego e agradecendo a Ilis Sala, foram fundamentais para essa evolução nossa, principalmente aprovando o ProGoiás, reforma da Previdência, matérias polêmicas para que nós pudéssemos chegar até agora e o Diego esses dias me dizia aqui no gabinete, governador, lá em Lusiana, eu falo o Hugo Goodfell e o Hugo Goodfell, e o Hugo Goodfell, e o Hugo Goodfell, a nossa área lá é uma área muito acidentada, nós precisamos transformar a área do Distrito Industrial em Lusiana em uma área mais plana, seja mais acessível para que as empresas se instalam. está aí o desafio de todos vocês, também do Hugo Goodfell, em poder avançar nesse sentido. E para terminar minhas palavras, eu quero aqui agradecer aos senhores prefeitos, senhoras prefeitas, mas fazer também uma homenagem na data de hoje ao meu amigo Alberto da Caramuru, como assim é conhecido, eu tinha um compromisso com ele, hoje à tarde, em Itumbiara, eu já fiz a gravação de agradecimento, mas eu quero aqui de viva voz dizer a você, Alberto, eu muito obrigado, e você neste momento representando todos os empresários que aqui estão, pelo investimento que você está fazendo hoje na cidade de Itumbiara, no valor de 165 milhões de reais, aonde nós em Goiás teremos aí uma das três únicas empresas no Brasil que vai produzir a proteína concentrada de soja, o que será indiscutivelmente um avanço na tecnologia, na alimentação de peixes, principalmente uma nova vertente para o estado de Goiás que nós não tínhamos até então. Leve aqui os meus agradecimentos a toda a sua diretoria, a todas as pessoas presentes, um abraço ao Johnny, um abraço ao Álvaro Guimarães, a todos aqueles que estiverem lá com você, cumprimentando esse apoio que você nos dá neste momento, como também aquela plataforma de transbordo ali em São Simão, será a primeira no estado de Goiás e como tal, avançando muito o desenvolvimento do estado e chamando a atenção dos senhores empresários. Entendam que a partir do ano que vem, o ministro Tarcísio vai assinar o final do ano a duplicação da rodovia BR-153 de Goiânia, desculpa, de Anápolis adiante até a cidade de Porangatu e além do mar, o que já foi autorizado pelo TCU, aonde começaremos o ano que vem a construção da ferrovia da integração do Centro-Oeste saindo ali entre Campo Norte e Mara Rosa, indo até Água Boa, mas iniciando as obras por Goiás. Peço a atenção de vocês, também voltem os olhos para a região Norte e Mara do Araguaia que terá uma logística diferenciada e que vocês sabem o quanto é importante para o desenvolvimento regional. Meu, muito obrigado, desculpa aí se não fiz a citação de todos os presentes aí na live, mas nessa corrida nossa. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a nós, Adonir, ao invés de cumprimentá-los, eu vou exigir mais para que nos próximos meses você traga uma outra lista significativa de empresas instalando o nosso estado. Um abraço grande, se Deus quiser vamos superar a nossa, vamos superar essa pandemia respondendo com cuidar de vidas, salvar vidas, aumentar a oportunidade de emprego no estado de Goiás. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Beleza, irmão.